É um sinal está vermelho. O comboio das 2h04, hoje é dia. Hoje é dia. Está vermelho! O comboio das 2h05 e depois o 2h09. Está a chegar. O 2h09 e... 35 também é atrasado. Isto agora está a pitar. Está vermelho! Não pode passar, já disse. Despreta. O sinal aqui tem que estar vermelho. Não está. Já ia passar. Já está a pitar. Já está a picar. Já está a picar. Agora pode acabar agora. É o sinal. A714. Está a esperar que fique verde o sino. Está a esperar que fique verde o sino. Já há tempo que não acontecesse. Está a esperar que fique verde o sino. 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 Estou a gravar com 10 dias para a prova de ciência física e química. Só que não vou ter peso que é grave. Agora vou voltar para casa. Não sei se isto fecha. Não sei se isto está abrindo. Já não abre. Já está a abrir. Já não vai abrir. Já. Já não abre. Mas às vezes aquele está a ler mais abre e depois é que fecha. Isto é que vem atrasado mais. Aquele é que está atrasado meia hora. Este outro está a 5 minutos. É. A ver. Estou a ver. É. Tchau, tchau. 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 Tchau.